Eu sou o Elos Correia, sou um artista brasileiro apaixonado por aquarela. Eu mudei para Lisboa porque eu queria viver uma temporada aqui na Europa. E em Portugal o país tinha a cultura mais parecida com a minha, a língua mais parecida com a nossa. Meu dia nunca começa antes das 10 da manhã. Normalmente eu gosto de andar pelas ruas de Lisboa, me perder pelas ruas de Lisboa. Eu gosto da surpresa que acontece no dia a dia. Essas coisas me inspiram. Eu estou sempre com uma pequena câmera, carrega comigo sempre uma pequena câmera, sempre carrega um sketchbook também. Depois quando eu volto para o estúdio eu escolho algumas fotos que eu tirei e pinto alguma aquarela com essa foto. E quando eu gosto dessa quadra eu faço uma obra maior, mais resolvida, mais trabalhada, para enviar para as exposições. Eu acho que foi tudo aquilo que eu vivi durante a minha vida. Toda a minha experiência que eu tive, toda a minha experiência como ilustrador, como designer. As coisas que me influenciam, desde uma coisa simples, de um contexto urbano, coisas complicadas. Desde eu gosto daquilo que, da arte que é bela, aquilo que me encanta, que me impressiona. Então às vezes é uma coisa muito simples, ou outra muito complexa, mas que me atrai. Isso é impressionante. Às vezes o abstrato, às vezes o hiperrealista. Isso é muito relativo. Eu pinto minha aquarela em duas camadas. A primeira camada eu uso para fazer volumes, conexões e cores, fusões das tintas. Nessa parte eu trabalho com pinceladas muito carregadas e geralmente provoca acidente. E eu exploro esses acidentes, meu favor. Então na segunda camada, eu leio a segunda camada, eu trabalho toda a parte de sombras e os acabamentos. Os detalhes, os pormenores. Geralmente eu sempre pinto acompanhado durante esse processo, acompanhado de um bom vinho. E gosto de tocar um violão e cantar durante todo esse processo. A aquarela, para mim, é a técnica mais interessante que existe. A aquarela é viva. Ela trabalha em parceria com um artista. Ela é extremamente impressionante, imprevisível e muito prática.